E aí mano do céu Tenho o clipe já bro Música Olá pessoal da Calamonica Hoje estamos aqui para mais um vídeo De SESC Eu estou a zero ao global, meu Deus do céu Ora, eu começo assim já É low? Centering o jogo não está um bocadinho fluido É normal porque A captura do jogo não está a funcionar Mano, não morre caralho Low, very low Ai, banhoope Isto merda me saiu daqui Tá bonito, deixa um likezinho e inscreva-se no canal Match major Tá de volta Será que pinta aqui? Será que pinta aqui? É que temos que captar o professor? É ruim 2 e 1 no botão Flash aí Pode ter Não vi se ele passou Não, ele veio homem aí, mas não sei se passou Short one Short one, ainda é pobre cara Bem Lower, lower, lower Não está muito perto de mim, ele está empurrando Olha, o gancho está de shift O gancho está de shift, coitado Another one Rampa, rampa rara Puxa sempre lá um Cuidado Confia 2 mech 10 O gancho está de shift 1 1 1 2 Clear 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Mas não há não! Arrega a sair! Eu sou B. Fique clear. Vou apontar a confiança. Vou só achar se está aqui. Mas vou ficar cá. Ah não, está a puxar assim. Está a puxar a porta. Quem é que me deu a Mc10? Foda-se. Eu ia ver isto agora. Eu vou pensar que vão ser bem atrás. Aquele trator ali à frente do Mid já não anda. Na parada. Já estamos lutando. Short. Isto era Dívia. Short. Se tu queres ir. Certo com o B. 1B, 1B. Tudo de branco. Está um B. 1B. Vou tentar ir embora devagarinho. Siga, um está para ver. Mids! Ah, caralho! Deixam-me com a bomba. Pois! Tem o lugar de serviço. 2021! Flashing! Flashing de novo. Está a puxando? Puxando a Mi Flow! Tá surdo! Tá surdo! Eu ainda não tive que escapar bem. Não. Ah! Estás atrás da porta? Estava unida a surdo nas portas. Não sei eu. Tá aí, aqui? Ah, tá ali. Tinha uma dígala aqui, pá. Já tenho. Acho que eu uso duas. Sim. Na cada mão, tipo duas varetas. À esquerda. Não tem uma dígala aqui, pá. Acho que eu uso duas. Não tem uma dígala. Está atacado. Um gol, um gol, um gol. Já me amou. Só não disparou. Por que se não matava? Bárbara longa. Deve ser rusha longa isto. Não estava aqui com o F4 da ativa. Era por isso que não estava a jogar bem. Bora, bora, bem. Fogo. Tive que entrar assim na F1. Estou à frente. Sitio e site. Ok. Fogo. Não cobras? Ai-a. Vai ajudar o moço. É uma medusa. Flash. Não fica branco. Não fica branco. Viva. Dá para salpire aqui? Não. Tem parede. Dropa aí, bomba aí ao teu laço. Estou branco, Fogo. Ai... Ah, um show. O cara de short puxa assim, WTF. Bora ver. Temos que ir ver. Aqui é, temos que ir ver, Fogo. Mas o Juba está fudido. Tem ai o botão de barrar e comer um 4 a 1. Vamos low. Tem um meio. Debe ter um low. Falaram aqui. Nada. Um short. Um short. Ah, mano... Mete um forte. Basta uma naide. Oi... Era quase... O amarelo está bom daí? Ei, mano. Amorreu um long. Morreu? Não é? Estamos com o amarelo, é possível. Está bem um... Queres flash? Estão short, estou short! Ah, mano. Ai eu volto Ai eu volto Ai vou outra perna Ai vou outra perna Ai vou outra perna Sefocou Que puta velho Sefocou primeira vez no V Bora Aqui tem que ir lutando É obrigatório Não puxou ninguém Foda-se Ainda tá gravado Puta que pariu Cuidado Cuidado Trimido 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 já Já Short Uma destas rondas temos que bater pelo menos Vamos lá Eu tenho um flash long se quiser Eu bando Mandei Mandei outra Bata Mano Ai eu Será que recuou? O nome veio a passar agora More City More City More City Também é isso Amara ele tem que fazer a ronda caralho Deixa eu ver onde é com Amara agora Estão atrás da caixa Chua não Deve estará no site Não Não Seidei Ganalf Mas tinham em Amara ou Puxa Puxa no mid Puxa no mid Puxa no mid Amara Este gajo do short É ridiculo Este gajo do short Mano o que é isto velho? Bota, vamo lá 114 não está perdido, vamos meter o pistol enganador Oh mano isto queres me dar uma bomba, caralho Oh mano tira-me 100 É comprar agora sozinho essa merda É é bro? Te juro? Isto que é bem? Mid and short Outra vez para aqui Mid and short Enchei lá uma nade, está legal Outra vez Puxa e low tunnel Onde? Xbox e low tunnel Xbox, nice Em princípio Elas devem ser 4 tubas 4 6, 24, 23 Não Aí o amarelo também é Puxa e 10 Está ele agora Pode ser longo isso Não sei, não sei Boa é Acho eu Não, menos 11 Somos uma equipa Que bonita És a equipa deste checa? Infelizmente Prometo que me custe Estás assim esta smoke assim Estás assim confia Olha aqui smoke Short Short? Aí lembraram-se Fog Short death Another one Yeah Lassive skin Fog Ainda No Devemos Mas Devemos Abre Devemos Devemos Não Não Devemos Estás Devemos Abre Oh! Ele vai entrar em double step! Não escreves nada Pode mais This is our day Óbvio Puxem Que lega velho Trabalho Ui a mano do céu Ai a mano do céu Tenho o clip já bro Ai a bem Tenho o clip bro Tava um lower Morreu Smoke um meio Smoke city Tava se tivari que trajés Go B Vim. Nada aberto. Tem um torto. Prontos. Não é chita. Por que é smoke? Por que é smoke? Não dá para ir a passar no meu irmão. Long. X-Box. E aí, velho. Mano, o que é isto? Jesus. Oh, mano, o que é isto? Jesus. Oh, mano. Onde está? Olha, não viu o short? O que é isto? Oh, mano. Oh, mano. O que é? Não, não. Onde está? Ah, não. Pronto. Chegou-te aos ranks? Enfim... Pelo menos chegaste, acho que eles... E eu cheguei, acho que não. Chegaste? Ah não, tu veste 7? Enfim, cá está meio a frente. Tens mais assistes, assistes, assistes. Bom, enfim... Ai, não adiantou de nada. Supremo Global. Exímio. Leme, leme. Supremo Goals a 3. Que... que louis isto? Bom, fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Tchau.